I love you I love you Já te via antes Não dizia nada Apenas observava De longe eu te sei Já fomos amantes Numa outra vida E por um instante O déjà vu ligou-nos Mas percebo que não seja isso Talvez seja esse semblante no olhar Mas Mas pego a ideia De uma outra vida Lá talvez eu consiga te conquistar Mesmo de longe Eu consigo sentir Eu consigo sentir Essa força Eu consigo sentir Mesmo de longe Eu consigo sentir Eu consigo sentir Essa força Que vem dentro de nós dois Nós dois Essa força entre nós dois Nós dois Nós dois Que vem dentro de nós dois Nós dois Essa força entre nós dois Nós dois Percebo que talvez não seja isso Talvez seja esse semblante no olhar Ai Mas 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 pego a ideia De uma outra vida De uma outra vida Lá talvez eu consiga te conquistar Mesmo de longe Mesmo de longe Eu consigo sentir Eu consigo sentir Essa força Eu consigo sentir Mesmo de longe Mesmo de longe Eu consigo sentir Eu consigo sentir Eu consigo sentir Essa força Essa força Que vem dentro de nós dois Que vem dentro de nós dois É Eu consigo sentir Eu consigo sentir Eu consigo tornar